Uma comitiva de representantes de câmaras municipais de Portugal está em Florianópolis para participar de uma feira de negócios que ocorre entre 28 e 29 de março, organizada pela Câmara de Comércio Brasil-Portugal de Santa Catarina. Com o objetivo de compreender melhor o sistema político e administrativo catarinense, eles visitaram a Assembleia Legislativa. A fim, Feira Internacional de Negócios já teve edições em Porto, Portugal e em Macau, na China. Esses prefeitos estão vindo buscar oportunidades e trazer oportunidades para o povo de Santa Catarina, para os empresários ou até quem queira morar, quem queira estudar em Santa Catarina. Hoje, eles não precisam pagar uma passagem para ir a Portugal. Eles vêm aqui e conversam direto com os prefeitos para saber quais são as oportunidades que têm. O presidente do Conselho da Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra, cargo equivalente ao de governador de Estado, destaca a troca de experiências com um país que considera irmão de Portugal. Conhecer onde todos aqui fazem as leis e executam a democracia no Brasil e em particular em Santa Catarina e, sobretudo, para nós é uma honra estar aqui em Florianópolis, onde vimos bons exemplos de boa gestão e estamos a aprender. O deputado Jair Mioto representou o parlamento catarinense na visita dos dirigentes políticos portugueses. Estamos recebendo aqui dezenas de presidentes de câmaras que lá em Portugal acabam se tornando prefeitos também das cidades. Então, é um período de interação com o pessoal de Portugal, mas também temos mais de 40 países que vão estar representados aqui hoje em Portugal e Moçambique e a intenção deles é conhecer o nosso sistema de governo, nosso sistema legislativo, até para ter uma experiência com o que acontece aqui em relação ao que acontece em Portugal. E aí E aí E aí E aí